Oi gente, eu sou a Ivy de Lima. Eu sou a Erika Mendes. Nós somos da Cia Alcina da Palavra. E hoje a gente veio aqui para mostrar para vocês como fazer um teatro de sombras. Um teatro de sombras para pequenos ambientes, com tela pequena, com materiais reutilizáveis, que vai ficar lindo. Esse teatro de sombras é uma arte milenar. Dizem que nasceu na Ásia, mas a gente tem essa informação. Mas pode ser que tenha vindo de outros lugares. Mas todo mundo tem uma história de teatro de sombras, que não necessariamente seja numa caixa. A Erika, por exemplo, fazia como? Brincar na parede, com a sombra da parede, com a sombra do sol. A vela às vezes faz um efeito de sombra, que não pode brincar com vela, mas às vezes a gente tem a vela acesa, dá um efeito de sombra também na parede. É interessante. Diverte crianças, diverte adultos e é um trabalho muito bonito e gostoso de fazer. E hoje a gente vai fazer essa caixa. Essa caixa que a gente pegou no mercado, que eles descartavam. A gente pegou no mercado, então nós vamos ensinar pra vocês, a partir de uma caixa crua, como nós vamos chegar nela bonitinha, pra gente brincar, contar histórias. E também montar os bonecos, né? Feitos de silhueta, mas a gente vai explicar mais pra frente como vai ser feita essa parte. Pra execução do teatro de sombras, a gente precisa tesoura, cola, palito de churrasco, lápis, caneta hidrocor, régua, papel manteiga, estilete e atenção no estilete. Criança usar só com o auxílio de um adulto. Arame bem fininho e macio, formas que a gente imprime, papel cartão preto e fita crepe. E papel celofane também, pra colorir as imagens. Então, a gente pegou essa caixa no mercado, tá? Eu tenho essa caixa de fruta, eu acho que é, né? É... Aí a gente mede... Essa caixa, né? Pra deixar uma margem, porque depois a gente vai tá colando... Ó, eu uso mais ou menos a régua aqui, ó, tá vendo? Que vai dar certinho pra fazer isso. O importante é sobrar essa borda, que é onde a gente vai colar depois o nosso papel. Ó, isso. Essa aqui já não dá régua, mas vamos pôr um pouquinho pra dentro. A gente já tem... Sai um pouco daqui, do buraco. Né? Aqui, ó, a gente pode pegar a medida por aqui. Quando não tiver isso daqui pra marcar, a gente marca, né? Direitinho, por centímetros e vai ficar legal também. Então, feito isso, gente, a gente vai cortar essa parte que a gente... Não vai utilizar. Que não vai utilizar, né? Vai ficar vazado, né? Vai ficar vazado aqui, né? Então, fica vazado desta forma, né? A gente pegou, já tinha marcado, já marcou. Agora a gente vai cortar com estilete. Prestem atenção. Criança, não usa estilete sozinha, tá? Sempre tem que ter um adulto junto pra tá ajudando. Bom? Essa aqui já tá começado, né? O cortado, a gente vai só terminar aqui. Aqui. Então, fica assim. Fica isso, ó. Com esse vazado aqui que a gente vai usar. Isso. O que a gente pode usar aqui? Um tecido branco fininho. Ou uma coisa mais rápida, né? A gente pode utilizar papel manteiga, tá? Então, nós temos aqui o papel manteiga, que a gente vai virar a caixa. Vamos passar cola aqui, Érica? Você passa cola aqui primeiro, que a gente coloca o papel. A gente tem que esticar o máximo que puder, tá bom? Faz bem a parte de cima, pra depois puxar ela aqui, ó. A parte de baixo. Tá? Olha que belezura, gente. A gente já tem aqui. Se a gente quisesse brincar aqui, projetar as figuras aqui, já dava. Só que a gente pode incrementar um pouquinho mais, né? E ela fica mais interessante. Sim, aí ela ficaria assim. E essa aqui é a caixa pronta. Isso. A gente resolveu, nessa, pintar de preto, né? Que a gente achou que fica mais interessante. E nesta, a gente colocou tecido. Um tecido branco bem fininho, que dá uma solução bem interessante também. E naquela outra que a gente mostrou, a gente utilizou papel manteiga. Tanto faz papel manteiga, como um tecido de algodão fininho. Os dois são, dão um resultado ótimo na hora da gente manipular os bonecos. Outra forma que vocês podem fazer, né? Que vocês tenham em casa uma caixa de sapato. É o mesmo processo que a gente mostrou lá. Marca, recorta. Deixa uma borda, que é onde a gente vai colar o tecido aqui por trás. Ou papel manteiga. Ou papel manteiga. É. E aí já tá, aqui já é a base do teatro de sombras, né? É. E aí, temos essa daqui, né? E essa daqui tá pronta, né? A gente também fez uns detalhes na caixa pra deixar mais bonita. Opcional, mas fica legal fazer, né? Feita também com o papel manteiga atrás. E a caixa de sapato, que praticamente todo mundo tem uma caixa de sapato que não quer mais em casa, né? Cartolina, que pode pintar com hidrocor e tal. É isso. Qualquer papel de presente, né? Pra deixar ela mais interessante. Eu vou mostrar aqui o lado da frente, tá? E aqui vocês vão ver atrás. Coladinha, bonitinha. Então, a gente vai fazer os bonecos, tá? Nós vamos pegar um desenho na internet, né? É... Nesses sites que tem por aí, de desenhos para pintar, que são os mais interessantes. É que tem menos informação. Vamos colar do lado branco, do lado mais claro da cartolina, porque a gente vai usar depois o lado preto. Então, a gente vai colar ele aqui. Que eu acho mais fácil fazer assim do que passar o desenho para aí. Também porque fica mais durinho para a gente colocar a varetinha e manipular, né? Aí, recorta. Enquanto a Érica recorta, eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, se você já tem uma história... Aqui a gente não tem uma história. Só tem os... Aleatoriamente, alguns desenhos. Mas se, por exemplo, vocês têm uma história do... Vamos lá, mais simples. Dos três porquinhos, tá? Então, vocês estudam essa história. O que tem? O que eu preciso para contar a história dos três porquinhos? Eu vou precisar de um lobo mau. Dos três porquinhos. Da casinha deles, né? Então, vocês tiram isso na internet ou desenham. E aí, vocês conseguem contar essa história na sombra como exatamente ela é, né? Ou então, fazer bonecos aleatoriamente e inventar uma história a partir daí. Então, existem essas duas possibilidades. Tem a história pronta. Trabalha nela e procura os personagens que são da história. Reproduz e aí a história vai ser contada conforme ela é. Então, vai brincar com essas que estão aqui. Que você escolheu aleatoriamente, né? Como eu falei. Olha, gente, simples, né? E muito interessante. Aí, agora nós temos... Fica assim, ó. Um inoceronte. Tá? Esse aqui foi um peixinho que eu consigo fazer ainda na mão livre, né? Só tô reforçando aqui pra gente recortar. E aí, ele já tá pronto, né? Esse olhinho nem precisa porque quando vira assim não aparece nada, né? O importante é que ele esteja aqui pra gente poder recortar. Gente, outra coisa que fica muito interessante é a gente colorir as figuras. E como fazer isso? Por exemplo, essa árvore aqui. A gente imprimiu a árvore, recortou ela em volta e recortou um pouco por dentro. A gente coloca o papel celofane, ele vai sair exatamente. A gente vai mostrar depois, na sombra, lá na tela, como fica. Aqui eu tenho uma árvore, né? Que a gente colocou ela originalmente verde. Eu tenho aqui um gatinho, olha. Né? Que a gente colocou o olhinho dele verde, a boquinha vermelha. Tudo em pedacinho de papel celofane. Porque o que vai aparecer vai ser esse lado daqui. Aqui nós temos uma mão, né? Com uma lâmpada amarela. Esse amarelo também aparece na sombra. E aqui nós temos um homem, né? Com os olhos azuis. E esse buraco da boca também aparece. O passo seguinte é a gente fazer a varetinha. A gente vai fazer a varetinha com palito de churrasco. Eu, geralmente, corta-se a pontinha, né? Pra não machucar. Então, Erika, faz uma e eu vou fazendo outra. Tá? A gente vai comprar um rolinho de arame bem flexível e bem fininho. Porque ele é fácil de manusear, não precisa de alicate, não precisa nada. Só a mão mesmo a gente consegue fazer isso. Aí eu pego, enrolo. Tá? Prendo mais pra cá esse... Esse... Essa pontinha que ficou. Posso pegar uma ajuda de uma... Da tesoura, né? Crianças, podem pedir ajuda para os adultos. Aí eu fiz isso. Aí aqui na ponta, eu vou enrolar. Né? Se a minha figura for pequena, eu enrolo menos. Se ela for grande, eu deixo uma abertura maior. Aqui, pode essa pontinha machucar. Então, o que que a gente faz? A gente pega a fita crepe... E prende aqui, ó. Tá? Pra não ter perigo. Agora a gente vai pegar um... Uma... Aqui tá pronta a varetinha, né? É. Aí tá pronta, ó. Essa aqui tá prontinha. Bonitinha. Superfácil, né, gente? Agora a gente vai prender a varetinha na figura. Então, a gente faz isso, ó. Segura aqui, Érica, por favor. A gente corta. Lembrando que são só as silhuetas que a gente tá fazendo. Então, eles não têm movimentos, né? Soltos. É. Que existe. Tá? Olha aí. Aqui atrás não aparece? Então, a gente pode... Quando tiver o colorido, a gente tem que tomar cuidado pra não colocar a fita em cima do colorido. Senão ele não vai aparecer. Tá bom? E eu vou colocar também nessa área pra vocês sentirem o efeito, que é muito legal. Ó, vou colocar bem aqui. Essa a gente tem que fazer com muito cuidado, porque ela tem bastante... Vazado. Vazado, né? E como isso é simples, caiu, a gente coloca de novo. Veja aí. Olha aí. Agora, gente, a parte mais legal... Todas foram legais, né? Sim. Mas assim, pra gente mostrar o grão-finário aqui. Então, aqui a gente tem a tela que a gente fez, junto com vocês. As silhuetas, né? Que a gente vai usar agora, aqui atrás. E o que a gente precisa, Ivi, aqui atrás? A gente precisa de luz pra projetar. Então, o que que a gente pode usar? Se tiver uma lanterna, ótimo. Se não tiver, a gente utiliza a luz do celular. Que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos usar a lanterninha do celular. Aqui atrás a gente vai mostrar com a árvore no chão, né? Mais pra baixo, o rinoceronte. E um gatinho. A gente vai utilizar a luz do celular, atrás da tela e sempre atrás da figura, tá? Dos bonequinhos. Tá? A luz, todas as luzes apagadas, só utilizando a luz do celular. Então, essa parte deliciosa, né? Que são os bonecos em ação. Se eu fosse montar uma historinha aqui, gente, que dá pra montar, que seria uma historinha surreal, né? Uma história surreal. Era uma vez um gatinho que encontrou o rinoceronte. O rinoceronte ficou com medo do gato e ele se escondeu atrás da árvore. Imagina, que o gato ia ficar atrás do rinoceronte. Mas só pra vocês verem que dá pra montar uma história com as figuras que a gente escolher assim. E a luz do celular aqui atrás, projetada na tela, faz com que a sombra aparece aí na frente. E aqui é o efeito da árvore que a gente fez vazado com o celofane. E os olhinhos do gato também, né? Isso. Que a boquinha dele ficou vermelha. Vocês podem ver aí que está vermelha e o olhinho verde que está verde. E o rinoceronte é só silhueta sem cor. Se eu fizer assim, ó, o gatinho fica maior e longe. Aí, quanto mais ele encostar, ele fica do tamanho real. Então, agora a gente vai mostrar o efeito nessa caixinha menor que a gente fez na caixa de sapato com o papel manteiga, né? Isso. E aqui a gente vai mostrar com essas sombras que a gente tem aqui, que são maiores, mas a gente pode criar sombras menores, né? Figuras menores pra caber nessa caixa. Então, gente, aqui é o efeito na caixa menor, né? Que a gente utilizou o papel manteiga pra vocês verem que dá um resultado bem interessante também. Então, essa foi a oficina de teatro de sombras em que a gente ensinou a fazer a caixa do teatro de sombras, né? Da cena. E os personagens e silhueta pra gente poder manipular no teatro de sombras. Eu espero que vocês se divirtam, vocês façam esse teatro pra vocês adultos, pra vocês crianças, que vocês possam ter muita criatividade em fazer isso, que é uma arte extremamente gostosa, é uma arte milenar, como eu já falei, e extremamente interessante. Então, até breve. Até breve. Tchau, tchau.